Olha, acho que não sabem, ou se alguém já te perguntou, eu pelo menos não ouvi. Tu chegaste a trabalhar doente, e muito doente, e uma das coisas que eu me questiono, porque tu ensinaste-me isto, eu sei que na nossa profissão não se pode adoecer, a gente tem que trabalhar às vezes, até quando perdemos pessoas que são muito importantes para nós. Aqui a questão é, tu tomaste esta decisão por dinheiro, ou seja, precisavas de trabalhar a nível final, ou és tão maluca para ir trabalhar cuspi-sangue para cima de um palco? Não, não foi por dinheiro, obviamente, ninguém me pagou mais por isso, nem não... Acho que era mesmo porque foi incutida do espírito onde o espetáculo não para, e do respeito pelo espectador, ou seja, eu tinha noção dos espetáculos que eu fiz doente, se não os fizesse, que estava a mandar 600 espectadores para casa. E os teus colegas não iam receber? E os meus colegas, não sei se iam receber ou não, mas é desconfortável. Eu acho mesmo, não estaria bem, obviamente, não estava bem de saúde, tive-me uma tuberculose pulmonar e 5 imóptides nesse dia, não poderia estar bem, e fiz dois espetáculos no sábado, três, aliás, porque foi dia 5 de outubro, portanto tinha três espetáculos porque era feriado, e mais três no domingo, e depois só na folga que se resolveu que eu deveria, de facto, finalmente parar um bocadinho. Mas foi possível fazer, obviamente não estava a 100%, mas foi possível. Voltarias a fazer? Não sei, eu acho que sim. Ou seja, se conseguisse estar bem, acho que sim. Eu tenho a certeza. Eu digo sim, porque há bem pouco tempo, há pouco estávamos a falar ali do Saino Próximo e Você, houve um dia que eu acordei sem voz, completamente afónica, e tinha um espetáculo de 2 horas e 15 minutos para fazer, eu com o João, e eu falava assim, e toda a gente me perguntava o que é que vais fazer, eu vou fazer o espetáculo, o que é o possível. Eu acho que às vezes é importante que as pessoas que estão sentadas e que pagam bilhete para nos ver, para já rendo-lhes tanta minha homenagem que dou-lhes a minha saúde e a minha doença. E eu acho que as pessoas acabam de perceber que é impossível, ao longo de 51 anos, a fazer isto, a entregar-me à profissão. Nem sempre fiz bem, nem sempre estive no meu melhor. Agora, filo sempre com o mesmo respeito. E eu acho que às vezes também é bom que as pessoas se apercebam das nossas fragilidades. Somos seres humanos, não é? Aconteceu, não estava bem, mas estava o suficiente para me rasgar toda, e dar o que era possível naquela noite e fazer o espetáculo. E eu sei que foi uma grande noite, portanto correu bem. Pronto, correu bem.